Vou filmar para vocês não acharem que é mentira. O pneu da frente já está riado, está esvaziando de trás. Agora eu descobri quem está esvaziando o pneu dos carros. É tua, né? É túnel que está esvaziando meu pneu todo dia, né? Todo dia eu chego aqui com o pneu vazio.